Elimine expressões do seu rosto com este ponto. Eu vou te mostrar aqui, utilizando o nosso modelo, o Billy, nós vamos trabalhar aqui alguns pontos interessantes para a melhoria dessas expressões. Na verdade é um ponto só, só que ele tem três representações. Vou mostrar para vocês. Nesses três primeiros dedos, bem no dorso dos dedos, nós temos o ponto de rosto. Ele pega toda essa área, aqui também e aqui também. Como que a gente trabalha o ponto de rosto? Você vai vir aqui com seus três ou quatro dedos e vai abraçar aqui o ponto e vai puxar. Você vai puxar aqui, deslizando para cima. Um minutinho, você vai trabalhando aqui e vai sentindo que o seu rosto vai relaxando. Correto? Aqui você pode fazer esse trabalho por um minuto. Lembrando que antes faça o estímulo do plexo solar 30 vezes e depois um minutinho no ponto de rosto. Vai auxiliar a desfazer as expressões que você vem carregando. Mas vai se permitindo relaxar durante a prática. Já no pé esquerdo lá, 30 vezes o pontinho do plexo solar. Localiza o ponto de rosto que está aqui, nessa região. Correto? E faz a mesma coisa, o mesmo trabalho. Um minutinho, puxando, deslizando aqui o ponto e vai sentindo que está relaxando o rosto. Um minutinho, puxando, deslizando aqui.